DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Estourou, é Vozão Temada Nova A sensação do momento Eu disse tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Eu disse tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chamar a mulherada pra curtir e farrear O uísque e Red Bull, hoje aqui não vai faltar Tocar no paredão Eu disse tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Alô meu parceiro, mas no som tem rumo que é sucesso Alô meu parceiro e uma feira Vamos junto, velho Estourou, doidinho Só quer pegada nova Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Eu disse tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo O paredão tocando e as alvinhas rebolando Alô, galerinha de Machagão do Ribeiro, aquele abraçou Isso é pegada nova vivendo Vozão pegada nova, a sensação do momento Ei, Dudinho, chega e vem pra cá, bora sai com o dito, bora balançar Ei, Dudinho, chega e vem pra cá, bora sai com o dito, bora balançar Cachaça, a moada no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada Cachaça, a moada no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada Vinte e nove semanas eu ligo meu paredão As novinhas tão descendo, requebrando até o chão E final de semana eu ligo meu paredão As novinhas tão descendo, requebrando até o chão E vem dançar forró Vem dançar forró Vem dançar no meio de uma rocha no nó E vem dançar forró Vem dançar forró Vem dançar no meio de uma rocha no nó Cachaça amoada no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada Cachaça amoada no meio da mulherada Eu gosto é da farra, não quero saber nada E final de semana eu ligo meu paredão As novinhas tão descendo, requebrando até o chão E final de semana eu ligo meu paredão As novinhas tão descendo, requebrando até o chão E vem dançar a porró, vem dançar a porró, vem dançar a porró Vem dançar a porró, vem dançar a porró Esse é o balanço Eita forrazão, vem dançar a porró Agora galerinha da barra de malva Agora meu parceiro é o gênio rapaz, tamo junto hein Olha só, arrebeca o chote coladinho dela E não se boba, não se apega, vai tirando o olho dela Olha só, arrebeca o chote coladinho dela E não se boba, não se apega, vai tirando o olho dela E não é pro teu bico, vai dar mais do que liso Nem tente correr o risco, cês não vai pagar ligo Quem tem, tem dinheiro, tem Ô se garante parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, rebeca vai de carro que tu pega Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, rebeca vai de carro que tu pega Olha só, arrebeca o chote coladinho dela E não se boba, não se apega, vai tirando o olho dela Olha só, arrebeca o chote coladinho dela E não se boba, não se apega, vai tirando o olho dela E não é pro teu bico, vai dar mais do que liso Nem tente correr o risco, cês não vai pagar ligo Quem tem, tem dinheiro, tem Ô se garante parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, rebeca vai de carro que tu pega Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, rebeca vai de carro que tu pega Forrozão, pegada nova A sensação do momento Hora de sucesso, hein? Alô, senhor especial Sala de Itácio, pra gozo Maranhão Aquilo abraço E já tem gente vendo Se tem, eu não tô vendo Se tiver algum aí Se tiver, tá escondendo Por favor, não faça isso Não fique de bobeira Saia logo da cadeira E vem cair na bagaceira E já tem gente vendo Se tem, eu não tô vendo Se tiver algum aí Se tiver, tá escondendo Por favor, não faça isso Não fique de bobeira Saia logo da cadeira E vem cair na bagaceira É bagaceiro, é bagaceiro Só condição vem cair nessa zoeira É bagaceiro, é bagaceiro Só condição vem cair nessa zoeira É bagaceiro, é bagaceiro Só condição vem cair na bebedeira Oh, sucesso! Se é forró que tu quer, então tome forró E já tem gente, bebe, se tem ou não tô vendo Se tiver algum aí, se tiver tá escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira E já tem gente, bebe, se tem ou não tô vendo Se tiver algum aí, se tiver tá escondendo Por favor não faça isso, não fique de bobeira Saia logo da cadeira e vem cair na bagaceira É bagaceira, é bagaceira, sua corrupção vem cair nessa zoeira É bagaceira, é bagaceira, sua corrupção vem cair na bebeteira É bagaceira, é bagaceira, sua corrupção vem cair nessa zoeira É bagaceira, é bagaceira, sua corrupção vem cair na bebeteira É bagaceira, é bagaceira, sua corrupção vem cair nessa zoeira É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, essa condição vem cair na bebedeira É bagaceira, é bagaceira, essa condição vem cair na bebedeira É bagaceira, é bagaceira, é bagaceira, é condição vem cair na bebedeira Em nome de Pati Produções, o piseiro é esse aqui, viu? Sacode-se, é o doidinho, olha o sucesso Sacode-se, é o doidinho, olha o sucesso Forrozão, pegada nova, a sensação do momento Telefone toca, eu vou correndo pra atender Atendo pra falar contigo, telefone desliga, eu não ouço você Feito queima, feito brasa, tenho tudo lá em casa, só falta você Sem me tirar desse castigo, te quero comigo, eu amo você Pra onde foi o seu momento de amor, o que passou aqui comigo? Será se tudo no seu peito acabou? Já não se importa mais comigo? Viver sem você, eu não consigo Não tem sentido Preciso te ver Pra te dizer Foge comigo Foge comigo Simba! Uma moção especial Tô na galerinha do São da Fé Aqui da Brasen Quando o telefone toca, eu vou correndo pra atender Atendo pra falar contigo, telefone desliga, eu não ouço você Feito queima, feito brasa, tenho tudo lá em casa, só falta você Sem me tirar desse castigo, te quero comigo, eu amo você Pra onde foi o seu momento de amor, o que passou aqui comigo? Será se tudo no seu peito acabou? Não tem sentido Já não se importa mais comigo Viver sem você Eu não consigo Não tem sentido Preciso te ver Pra te dizer Foge comigo Viver sem você, eu não consigo, não tem sentido Preciso te ver, pra te dizer, foge comigo Galerinha, a Pro Vila, Riachão dos Palos, aquele abraço, hein? A R Gravação, gravando tudo ao vivo Galerinha, povoado, sete lagoas, povoado, prédio das meninas Sacode, aê! Morozão, pegada nova, a sensação do momento Morozão, pegada, show! Vila abraço, hein? Passejo, morozão, mania! Sacode! Morozão, lance e nilson, vai chegando em Ribeiro Vila abraço! Morozão, pegada nova, a sensação do momento Ornaldo da Cordeão, é o nome da fé, viu? Sacode, meu filho! Morozão, usability e nilson, vai chegando em Ribeiro A sensação do momento A sensação do momento Forrozão, pegada nova A sensação do momento Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Obrigado porque a gente O sucesso conquistou Obrigado meu Deus Por seguir os meus passos Obrigado Jesus Obrigado Obrigado pelos meus amigos Que estiveram sempre ao meu lado Obrigado pela minha família Obrigado, obrigado Obrigado pelo meu talento Por essa música que tu me enviou Por essa luz que me ilumina Meu Jesus Cristo salvador Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Obrigado toda minha família Que sempre me apoiou Simba Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Obrigado porque a gente O sucesso consome Obrigado meu Deus Por seguir os meus passos Obrigado Jesus Obrigado Obrigado pelos meus amigos Que estiveram sempre ao meu lado Obrigado pela minha família Obrigado, obrigado 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 pelo meu talento Por essa música que tu me enviou Por essa luz que me ilumina Meu Jesus Cristo salvador Obrigado pelos meus amigos Que estiveram sempre ao meu lado Obrigado pela minha família Obrigado, obrigado Obrigado pelo meu talento Por essa música que tu me enviou Por essa luz que me ilumina Meu Jesus Cristo salvador Alôzão aí galera Santa Filomena Piauí Aqui lá pra sempre Puxa aí Forrozão pegada nova É o sucesso Oh, paixão, hein? Pra ser a paixão lá, meu irmão E essa vai pra galerinha Provado mulheres, hein? Que curta o nosso sucesso, hein? Tamo junto, hein? Valeu, galera! Fozão pegada nova A sensação do momento Na hora da sua despedida Pensei que não ia resistir Vem você saindo da minha vida Vem me deixando aqui Já confesso pros amigos já liguei Pedindo uma história pra contar Se quiser meu endereço Estou dormindo na mesa de um bar Oh, yeah! Oh, oh! Foi tão bom quanto durou Oh, yeah! Oh, oh! Venha ser meu novo amor Oh, yeah! Oh, oh! Foi tão bom quanto durou Oh, yeah! Oh, oh! Venha ser meu novo amor Na hora da sua despedida Pensei que não ia resistir Vem você saindo da minha vida Vem me deixando aqui Já confesso pros amigos já liguei Pedindo uma história pra contar Se quiser meu endereço Estou dormindo na mesa de um bar Oh, yeah! Oh, oh! Foi tão bom quanto durou Oh, yeah! Oh, oh! Venha ser meu novo amor Oh, yeah! Oh, oh! Foi tão bom quanto durou Oh, oh, oh! Venha ser meu novo amor Vem, que não ia precisar Para tua mão Davis Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Eu tô pirado nessa mina que me alucina Quando ela joga seu cabelo pro lado Esse meu jeito de mulher que me domina É que me deixa maluco pirado Seu jeito de fazer é de enlouquecer Eu fico bobo, perco a noção Só peço em você, não quero te perder Só de pensar dói o meu coração E tá doendo tum-tum, e tá doendo tum-tum O meu coração, e tá doendo tum-tum E tá doendo tum-tum, sem me deixar eu morro de paixão E tá doendo tum-tum, e tá doendo tum-tum O meu coração, e tá doendo tum-tum E tá doendo tum-tum, sem me deixar eu morro de paixão Eu tô pirado nessa mina que me alucina Quando ela joga o seu cabelo pro lado Esse teu jeito de mulher que me domina É que me deixa maluco pirado Seu jeito de fazer é de enlouquecer Eu fico bobo, perco a noção Só penso em você, não quero te perder Só de festa dói o meu coração E tá doendo o cumpu, e tá doendo o cumpu O meu coração E tá doendo o cumpu, e tá doendo o cumpu Sem me deixar eu morro de paixão E tá doendo o cumpu, e tá doendo o cumpu O meu coração E tá doendo o cumpu, e tá doendo o cumpu Sem me deixar eu morro de paixão Agora a galerinha da prata, correntinha, hein? Um abraço Tamo cheiro Fozão Pegada Nova A sensação do momento Alô, minha pegada nova Quero mandar um forte abraço Nosso amigo Zezinho Nossa amiga Gilson Aquele abraço Chama Alô, vaque, vai ser só alegria Prepare seu cavalo Que a festa vai começar E cá seu boi Secreto de emoção Força, coragem e ação Moração, sangue e suor É no calor, é no calor É no calor É no calor, é no calor, calor da vaquejada É no calor, é no calor, calor da mulherada É no calor, é no calor, calor da vaquejada É no calor, é no calor, calor da mulherada Vai ter forró, cachaça e mulher bonita Vaqueiro fazendo pinta, querendo ser o melhor Muito ciúme, secreto de emoção Força, coragem e ação, coração, sangue e suor É no calor, é no calor, calor da vaquejada É no calor, calor da mulherada Alô, zão pra toda a galera do Alto Soares Alô, meu parceiro, Zé Duné Vamos juntos, velho Alô, meu sofreio, banalho do acolhão Puxa o fogo e o macho velho Vozão, pegada nova, a sensação do momento Saquepa, moçada, dança e levanta a poeira do chão Chama, meu safone, bora mais uma Saquepa, moçada, nordestina e todo o meu Brasil Oh, saudade do meu Piauí Tô com vontade de voltar pra casa Cidade grande é pura ilusão Tô com vontade e saudade da mamãe Também dos meus amigos, também dos meus irmãos Eu sinto falta do cheiro do sertão Lembrando tudo isso, como dói meu coração Saudades, saudades do Piauí Saudades, saudades do Piauí Saudades, saudades do Piauí Saudades, saudades do Piauí Tô com vontade de voltar pra casa Cidade grande é pura ilusão Tô com vontade e saudade da mamãe Também dos meus amigos, também dos meus irmãos Eu sinto falta do cheiro do sertão Lembrando tudo isso, como dói meu coração Saudades, saudades do Piauí Saudades, saudades do Piauí Saudades, saudades do Piauí Saudades, saudades do Piauí Hoje eu tô aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela Hoje eu tô aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje, é hoje sim É hoje que eu me tupim É hoje que eu me tupim Quando a gente pensa que o amor tá distante É que o amor tá perto demais É hoje que eu tô aqui nesse boteco É hoje que eu tô aqui nesse boteco É hoje que eu tô aqui nesse boteco Hoje eu tô aqui nesse boteco Bebendo apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu me tupim Outras mais umas, outras mais umas Pra esse homem que se apaixonar Outras mais umas, outras mais umas Pra esse vaqueiro que tá desesperado Outras mais umas, outras mais umas Pra esse homem que se apaixonar Outras mais umas, outras mais umas Pro sofoneiro que ele tá desmatelado, hein? Se acolha aí, ó! Galerinha, povoado, mulheres, um abraço Com razão, pegada nova, o estouro do Brasil Se voa! Hoje eu tô aqui nesse boteco Bebendo, apaixonado por ela Hoje eu tô aqui nesse boteco Bebendo, apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu meto pinga na goela É hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu meto pinga na goela Outras mais umas, outras mais umas Pra esse homem que se apaixonar Outras mais umas, outras mais umas Pra esse vaqueiro que tá desmatelado Outras mais umas, outras mais umas Pra esse homem que se apaixonar Outras mais umas, outras mais umas Pra esse vaqueiro que ele tá desmatelado, hein? Lava jato, que ideal Meu parceiro Valdeno Pobado, colher Simbão! Aô! Sucesso, hein? Sacona aí, seu doidinho Foi o balanço Vamos ser balanço Vai, sacona aí Bora, joadas, tudo teclado, irmão Vozão, pegada nova A sensação do momento E lá em casa, tem testinha Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O pésio já tá levantado em carne na churrasqueira Hoje vai ter porrazão E lá em casa, tem testinha Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O pésio já tá levantado em carne na churrasqueira Hoje vai ter porrazão Vai! E a novinha fica louca quando escuta esse som Agora nossa irmã Vai, vai Só quer pegar a mão no maridão Sacola E lá em casa tem destinha, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O vizinho já tá lotado em carne na churrasqueira Hoje vai ter corrazão E lá em casa tem destinha, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O vizinho já tá lotado em carne na churrasqueira Hoje vai ter corrazão E a novinha fica louca quando escuta esse som E a novinha fica louca quando escuta esse som E a novinha fica louca quando escuta esse som E a novinha fica louca quando escuta esse som Eu piquei Vai, vai, vai Oi, o balanço Só quer pegar a mão no maridão Em nome de partida do som Vamos dançar, minha rapaziada Voz é uma pegada nova A sensação do momento Estourou Estourou Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo o tempo que eu não fui mais pra piseiro Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo Tá fazendo o tempo que eu não fui mais pra piseiro Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo Tá fazendo o tempo que eu não fui mais pra piseiro Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo o tempo que eu não fui mais pra piseiro Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo Tá fazendo o tempo que eu não fui mais pra piseiro Alô meu parceiro, já isso sincero rapaz Estourou Aê, gravações Travando tudo é horrível Era poeira subindo e todo mundo animado A sonda pesadinha ninguém vai ficar parado O swing do teclado O povão que contagia Só volto pra casa quando amanhecer o dia Era poeira subindo e todo mundo animado A sonda pesadinha ninguém vai ficar parado O swing do teclado O povão que contagia Só volto pra casa quando amanhecer o dia Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo o tempo que eu não fui mais pra piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Tá fazendo o tempo que eu não fui mais pro Fizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Tá fazendo o tempo que eu não fui mais pro Fizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Tá fazendo o tempo que eu não fui mais pro Fizeiro Alô Darro, alô Laís, que ela abraçou! Alô Zó, meu parceiro do Celta, cabaré Galerinha de Bom Jesus, tamo junto! Alô Darro, alô Laís, que ela abraçou! Chama! Vozão, pegada nova, a sensação do momento Você terminou e superou e eu me virei pra te esquecer E agora que passou, você vem implorando o meu amor, o meu amor Eu fui fraco, te aceitei, me virei escravo desse amor Eu te juro, essa última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Alô meu parceiro, Flavinho CDs, Sanclés CDs, Júnior CDs, tamo junto! Meu parceiro DJ Hildon Marlon, tamo junto! Você terminou e superou e eu me virei pra te esquecer E agora que passou, você vem implorando o meu amor, o meu amor Eu fui fraco, eu fui fraco, te aceitei, me virei escravo desse amor Eu te juro, essa última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Se por aquela porta você for sair, me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Alô meu parceiro, Flavinho CDs, rapaz, me estourou Alô meu parceiro, Aurélio Fest, tamo junto! Fernandes Kroos, tamo junto e misturado Forrozão, pegada nova A sensação do momento Não sei porque eu fui me apaixonar, de novo Porque você insiste em me beijar, gostoso Mas se eu me apaixonar, depois você sumir Eu vou te procurar, você não está aqui Meu coração tá machucado, desacreditado no amor Meu peito tá lacrado, lutando contra o amor Meu coração tá machucado, desacreditado no amor Meu peito tá lacrado, lutando contra o amor Não sei porque eu fui me apaixonar, de novo Porque você insiste em me beijar, gostoso Mas se eu me apaixonar, depois você sumir Eu vou te procurar, eu vou te procurar, você não está mais aqui Meu coração tá machucado, desacreditado no amor Meu peito tá lacrado, lutando contra o amor Meu coração tá machucado, desacreditado no amor Meu peito tá lacrado, lutando contra o amor Meu coração tá machucado, desacreditado no amor Meu peito tá lacrado, lutando contra o amor Meu coração tá machucado, desacreditado no amor Meu peito tá lacrado, lutando contra o amor Música E essa vai pra galerinha de Bacaval e região Bora meu parceiro e o tio Nossa amiga Raimunda que ela abraçou Vamos dançar Forrozão Pegada Nova A sensação do momento Chegou o paixão, chegou sem avisar Chegou o paixão, chegou sem avisar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Tô cowboy apaixonado, que gosto de cervejada Cachaçada e mulherada e uma mulher pra dominar Hoje eu não pago nada, quem quiser pode pagar Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu quero namorar Vou dançar a noite inteira, é o dia pra ligar Chegou o paixão, chegou sem avisar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Chegou o paixão, chegou sem avisar Chegou o paixão, chegou sem avisar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Tô cowboy apaixonado, que gosto de cervejada Cachaçada e mulherada e uma mulher pra dominar Hoje eu não pago nada, quem quiser pode pagar Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu quero namorar Vou dançar a noite inteira, é o dia pra ligar Chegou o paixão, chegou sem avisar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Chegou o paixão, chegou sem avisar Chegou o paixão, chegou sem avisar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Aconchego no meu peito, chegou pra machucar Bora galerinha do riachão dos pau Bora tirar o pé do chão É só pra curtir e tomar uma Longe dos seus braços me pergunto o que posso fazer Pra sair de ver dessa saudade, pra tentar te esquecer Sinto que a distância só machucar E castigo o coração Mas se um dia eu resolver voltar Meu endereço é roubar Na zoada solidão Mas se um dia eu resolver voltar Meu endereço é roubar Na zoada solidão Os olhos da vida você vai me encontrar Afogando as águas, bebendo pra não lembrar De todas as juras e amor que você fez Pra depois de machucar Se acaso eu estiver dormindo Não me chame Só peço que veja o estrago que ficou Um pouco sofrido E o homem apaixonado Que você abandonou Galerinha do Riozinho Bora curtir E tomar cachaça, meu filho Longe dos seus braços me pergunto o que posso fazer Pra sair de ver dessa saudade, pra tentar te esquecer Sinto que a distância só machucar E castigo o coração Mas se um dia eu resolver voltar Meu endereço é roubar Na zoada solidão Mas se um dia eu resolver voltar Meu endereço é roubar Na zoada solidão Nos olhos da vida você vai me encontrar Afogando as águas, bebendo pra não lembrar De todas as juras e amor que você fez Pra depois de machucar Se acaso eu estiver dormindo Não me chame Só peço que veja o estrago que ficou Um pouco sofrido E o homem apaixonado Que você abandonou Essa é pra todos os cachaceiros do nosso Brasil, hein Puxaê! E aí E aí E aí E aí